Vamos ao nosso giro de notícias, saber de outras informações da Justiça Estadual. Olha, o giro de hoje está recheado de oportunidades de emprego. A comarca de Sinop abre processo seletivo para credenciamento de fisioterapeutas. As inscrições devem ser feitas até dia 24 de abril no Fórum da Cidade. Você pode conferir o edital completo acessando o nosso portal de notícias, onde tem todas as informações sobre a vaga. E em Rondonópolis, o processo seletivo é para credenciar conciliadores. E as inscrições devem ser feitas até dia 28 de abril pelo site do TJ. Só ir na aba Serviços, depois Credenciamento e assim preencher a ficha de inscrição. E agora, o recadinho é para você que participou do processo seletivo para juiz leigo na comarca de Barra do Garças. Os nomes dos classificados já foram divulgados e para conferir o edital também é facinho. Só acessar o portal do Tribunal de Justiça. Bom, essas são as notícias do giro. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.